Hum, delícia! Como ele é bonitão! Ei, garotão! O que? Eu não vou comer você! Ele me rejeitou? Isso é tão triste! Um cubo amarelo brilhante? Eu tive uma ideia! Eu vou escrever eu te amo pra ele! Ele vai adorar! Ei, Blue, dá uma olhada! O que você quer agora, hein? Ai, meu Deus, cubos? Me dá, me dá! Veja só o que está escrito! Por que está tocando nos meus cubos, idiota? Por que você está agindo assim? Pobre Pink, ele trata ela tão mal! Essa raiva toda está me dando uma fome! Aceita os biscoitinhos? Está falando sério? Pegue um pouco, eu divido com você! Ei, deixe um pouco! Ei! Ele comeu todos os biscoitos! Eu tenho que fazer algo! Não sei por que ele é assim! Toma, pega isso! Pra mim? Sim, isso é pra você! Ah, você é tão gentil! Obrigada! Ai, que bom que gostou! Ah, não! É melhor eu dar uma olhada! Ah, mas você esqueceu o seu biscoito! Ah, isso não está funcionando! Eu odeio isso! Meu Deus! O que aconteceu aqui? Ah, então é você que está por trás disso, é? Ah, eu não sei do que está falando! Eu vou pegar as lâmpadas pra você! Ah, não! Eu deixei as lâmpadas caírem na água sem querer! Ele vai me matar! Ah, está falando disso aqui? Ah, você tem uma lâmpada? Legal! Sempre estarei aqui pra você! Espera aí! Isso deve estar aqui também! Ah, Eureka! Ah, você é seu resto! Ei, Pink, você gostaria de... Eu tenho que levar isso para o meu amigo! Me desculpa! Ela está demorando demais! Eu estou bem aqui! Finalmente você chegou! Eu preciso que bote as lâmpadas lá! Mas... Mas... Tá bom, eu vou deixar lá! Está funcionando! Funciona! Muito bom! Eu sempre venço! O que aconteceu? Isso é culpa sua! Arruma logo! Você não está falando sério, né? Eu te disse para arrumar essa coisa estúpida! Agora mesmo! Mas... Mas... Alguém me ajuda! Por favor! Você por acaso está ouvindo? Eu estou com o saco cheio de você! Pare bem aí! O que está acontecendo? Isso não é da sua conta! Você está bem, Blue? Acorda! Foi só um golpe! Onde eu estava? Ah, é! Indo acabar com você! Por favor, não! Toma essa, garoto estúpido! Eu estou vendo estrelinhas agora! Deu certo! Você me salvou, garotão! Vamos dar um passeio juntos! Onde será que eles... Ai, meu Deus! Olha só isso! Ai, você é tão romântico, meu amor! Você é tão legal! Que bom para eles dois! Oi, Blue! No que está pensando? Oh! Essa é a coroa mais brilhante que eu já vi! Você está feliz hoje? Eu estou! Ah! O quê? O que está acontecendo? Ah, não! Sem chance! Eu acabei de pedir ela em casamento! Essa vai ser minha maior coleção de cubos! Muito bem! Ei, querida! Isso é pesado? Eu estou ocupada agora, Hug! Eu estou bem aqui! Boa, boa, boa! É assim mesmo que se faz! Não é mesmo? Ela está me ignorando de verdade! Eu estou bem aqui, Kissy! Aqui! Pegue minha mão! Vamos dar uma voltinha juntos, vamos? Ah, agora não! Eu estou passando um tempo com o Blue! Ah, obrigado, Kissy! Ei, amigão! É a decisão dela! Você deveria respeitar! Eu acho que sim! Tá bom! Ninguém me entende como você! Isso é muito triste! Ah, tínhamos tantas memórias juntos! Eu acabei de pedir ela em casamento! Ah, mas eles parecem tão felizes juntos! Vai, Kissy! Você consegue! Olha, eu dei um presente pra você! Oh, Blue! Você está falando sério? É a coroa mais brilhante que eu já vi na minha vida! Eu amei! Como ela ficou em mim? Você é o melhor! Ei, o que está acontecendo aqui? Mas o quê? Eu não posso deixar isso acontecer! Não no meu torno! Vou fazer as coisas ficarem mais interessantes! Blue quer matar! Blue quer matar! O que está acontecendo? Você está bem? Estou tendo a toque do coração! Ah, não! Ah, Blue está bem! O Blue quer matar! Ai, meu Deus! O que está acontecendo com ele? Essa é a coroa que você me deu, lembra? Não! Essa foi por pouco! Ufa! Eu estou doido pra matar! O que está acontecendo com você? Por que está a Bilu Teteia? Ai, que cabeça! Vem pro Blue, vem! Ele está louco! Ai, meu Deus! Hug! Cadê você? Um idiota com aqueles cubos idiotas! Eu odeio ele! Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Alguém, por favor, me salve! Por favor! Vem pro Blue, vem pro Blue! Do jeitinho que eu planejei! Ah, o que está havendo? Ai, meu Deus! Eu sabia que aquele cara vermelho estava por trás de tudo isso! Você não vai conseguir correr dessa vez! Estaremos juntos pra sempre! Ai, essa doeu demais! Diga suas últimas palavras! Pare bem aí! Você não vai matar ela assim do nada! Saia daqui, cara doido! Então vão morrer os dois! Isso que é diversão! Você não sabe o que está fazendo, amigão! Ah, meu corpo está... O quê? Como isso aconteceu? Ele nem percebeu! Eu peguei de você! Você! Você salvou minha vida! Isso mesmo! Ah, eu não consigo acreditar nisso! Alguém estava me controlando! Nós te perdoamos, amigão! Não foi sua culpa, afinal! Vocês me perdoam? Vocês estão falando sério mesmo? É mesmo? É sério mesmo! Ah, então pode ficar com isso aqui! Ah, é sério? Isso é tão brilhante! Ficou muito bom em você! O quê? Não, 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 não! Socorro! Olha o cara de vermelho! Eu preciso tomar cuidado dessa vez! Ah, olha só o que eu achei! Um cubo azul! Ah, se você quer terminar esta fase, você precisa encontrar todos os cubos e colocá-los bem ali! Ah, todos os cubos? Mas eu não consigo ver nenhum! Ah, bem, parece que eu vou ter que explorar! Ah, ele está brincando com os cubos! Ah, o que foi isso? Eu estou bem aqui, brincadeira! Vamos continuar procurando! Ah, o que aconteceu de mim? Ah, por favor, não me machuque! Eu me espalhe! O que ele quer de mim? Ah, você não vai fugir de mim tão fácil assim! Ele está me perseguindo! Vem pro Blue! Ah, que lugar é esse? É um lugar pra me esconder! Eu vou pra lá! Ah, ele não é nem um pouco rápido! Onde ele está? Eu não consigo achar ele! Ah, ufa! Essa foi por pouco! Ah, não! E aí, Hug! Achou que estava salvo, é? Ah, quem é você? Eu preciso sair daqui! Não há como eu passar por ali! Droga! Ah, não! Ei, Hug! Ele está logo atrás de mim! Eu posso sentir o seu cheiro de medo! Ah, por favor, não entra aqui! Ufa! Essa foi por pouco! Ah, quem é você? Alguém aqui? Ah, não me machuque! Não faça isso! Ah, ufa! Eu acho que realmente tenho boa sorte! Ah, eu estou muito perdido nesse labirinto de salas! Ah, Cubos! Vem pro papai! Bom, isso foi um sucesso! Muito bom trabalho, Hug! Ah, espera! Tem um faltando! O tempo está passando, Hug! Você tem que ser mais rápido! Vambora! Ah, onde pode estar? Ah, achei! Eu vou ter que subir nessa árvore! Ah! Não, ele ficou atrás de mim! Sente o mal! Eu tenho que fazer um negócio, gente! Ah, e o quê? A porta não abre! Tudo planejado! Preciso terminar antes deles me pegarem! Você não tem pra onde correr! Você está cercado! Ah! Pegaram ele! Ah, o que que eu faço? Meu Deus do cubo! Ele conseguiu! Conseguiu! Não! Ah! O quê? O que aconteceu? Eu ganhei! Eu consegui! Isso foi muito legal! Ah, eu não tenho que perder! Ah! Bem feito! Eu preciso correr! Vamos lá, mãozinha! Vocês têm que funcionar! Ah! Por que está correndo? Por que você está me perseguindo? Tuxer! Vem cá, seu ratinho! Ah, não! Não tem saída! O que que eu faço agora? Posso usar essas mãos? Fica longe! Ah! Vem cá! Te peguei! Como se atreve, garoto estúpido! Me solta daqui! Eu não sei como usar isso! Ah, deixa eu ver! Ah, não! Não, não, não! Opa! Eu acho que vacilei! Me ajuda, por favor! Eu prometo que eu não vou te machucar! Eu faço biscoitos! Deixa eu pensar aqui! Ah, acho que não! Ah! Por favor! Imagina se estivesse no meu lugar! Ai! Ok, eu estou me sentindo bem mal agora! Ok, vamos nessa! Ah! Meu Deus! Eu estou viva! Obrigada, player! Você é meu herói! Ah, que legal! Mas a sua promessa tem que ser cumprida, tá? Você está morto! Mas a sua promessa! Eu cruzei meus dedos! Ei! Olha atrás de você! Ai, você acha que eu realmente vou cair nessa? Ah! Não! Eu vou me vingar! Uh! Eu não vi nadinha! De volta ao trabalho! Esse lugar é gigante! Ah! Isso foi um cachorro? Por favor, não seja um monstro! Por favor, não seja um monstro! Tá de sacanagem que é um monstro! Não chega perto! Ah! O botão azul! Perfeito! Não é tão é! Vai rápido! Ah, como eu detesto esse jogo! Ah! Cachorro mau! Festa! Ah, será que pode ir mais rápido? Ah, é? Finalmente! É... Tchau, tchau! Hã? Eu não quero virar comida de cachorro! Ai! Caramba! Espera! Não chega perto! É... Eu não faço bem pra sua dieta! Não me mata! Eu devo ajudar ele? Você tá bem? Hã? Ah, então... Eu vou te tirar dessa! Toma cuidado! Pobre cachorrinho roxo! Vamos lá, amigão! A gente consegue! Isso! Você conseguiu! Você agora é minha coisa preferida! Agora eu sou seu favorito também? Que honra! Hã? Mas o que que é isso? Hã? 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 Não vai ligar o meu amigo de mim! Isso! Eu consegui! E o cachorro sem sua pena também! Eu te amo, amigão! Uh, lugarzinho maneiro! Acho que eu tô seguro aqui! Olá, amigo! O quê? Pronto para morrer? Ah, não! Fala sério! Não se preocupe! Não vai doer nada! Não há escapatória! Por que deixar o botão tão alto? Ah, não! Eu te avisei! Eu já disse que detesto esse jogo! O alheio é rápido! Te peguei! A gente vai faltar isso aqui! Bolão! Você! Ai, essa ficou fogo! Vai me pagar! Foi mal! Ok, tchauzinho! São muitas portas! Ah, não! Eu tô secando! Eu vou me divertir muito acabando com você! Bons sonhos! Ah, o quê? Não! Agora não! Ei, carinha! A gente pode conversar! Não puxe a alavanca! Por favor! Não é, amigo! Não! Eu achei que você fosse me matar, meu chapa! Ah, não! Você não vai ganhar, garoto! Eu já ganhei! Ah, não! Ah, por que você fez isso? Ah, doi tanto! Ah, isso foi manchento! Será que ele ainda tá vivo? Amigão! Amigão! É, ele tá morto mesmo! Uou! É, eu nem precisei limpar! Ora, ora! Onde tá você, player? O que que é isso? O que que é isso? É, o bozo! Não! Fica longe de mim! Eu só quero brincar! Ah, cara! Tá fechado! Pois eu sei como abrir isso! Qual é? É, vai rápido! Isso! Ele tá vindo! Coisinho! Não mesmo! Onde é que a gente tá? Não! Por favor, espera! Ah, minha mão! Tá presa! Aí, você! É, parece que a sorte tá do meu lado! Só as suas palavras, Banzo! Não, por favor, player! Tenha piedade! Mas você tava tentando me matar dois segundos atrás! Eu só sigo as ordens a pop! Eu queria brincar com você e não te machucar! Qual é, player? Ele tá tentando te enganar! Então vai em frente e faça isso logo! Tá bem! Ai, o que que eu tô fazendo? O quê? A minha mão tá de volta! Que incrível! Bom, onde a gente tava mesmo? Ei, eu acabei de usar pra você! Não lembra? Por favor! Eu esqueci de fazer uma coisinha! Pra trás! Eu tenho o poder da música! Player, eu só queria te abraçar! Você não vai tentar me matar mais? Mas é claro que não! Vamos sair desse lugar! Por que parece que você viu um fantasma? Acorda! Olha! Olha atrás de você! Mas o quê? Ah, não se preocupa, garoto! Vai dar tudo certo! Espera! Banzo! Pra onde você tá indo? Me sacrificando! Vamos lá, pensa! Ei, Banzo! Você pode usar os pratos pra assustar ele! Ah é! Perfeito! Ei, não! Me solta! Sai de perto dele, irmão! É isso aí! Você tá bem, player? Você me salvou, Banzo! Obrigado, amigão! De nada! Sério! Essa é a única porta que eu não consigo abrir! Eu tô tão exausto! O que tá acontecendo ali? Ei, amigo! Precisa de algo? O quê? Santo macarrão! Se afasta, estranho! Uau! Não se preocupa, amigo! Eu não sou tão mal quanto você acha! Foi mal pelo preconceito! Eu achei que você fosse um monstro ou algo do tipo! Ah! Ah, não, 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 não! Eu sou o Hug! Eu só dou abraços! Eu queria te abraçar, Hug! Será que você pode puxar aquela alavanca pra mim? Ah, ah! É claro, meu amigo! É um prazer poder te ajudar! Valeu, piora! Você é meu herói! Ah, deixa eu ver! Ah, é difícil! Ah! Eu acho que eu não vou conseguir! Ah, mas e se você tentar com a outra mão? Eu tentei com as duas mãos e não funcionou! Sério? Ah, cara! Espera, já sei! Já que você não consegue com as duas mãos, que tal tentar com a boca? Não! Ah, e você tem dentes grandes? Talvez você consiga abrir mais fácil! Ah, tá bem! Deixa eu tentar! Ah! Ah! Isso! Tá funcionando! Tá funcionando! Ah, que bom! Até mais, amigo! Hug? Espera! Pra onde você tá indo? Eu nem te abracei ainda! Me desculpa, amigo! Mas eu tenho que ir! Você vai mesmo me deixar aqui sozinho! Mas... Eu acho que eu percebi uma coisa! Eu acho que você é meu novo amigo, Hug! Então... Eu não quero te perder! Você tá falando sério? Com 100% de certeza! Eu não acho que seja uma boa ideia! Eu sinto muito! Ah, não! Hug! Eu vou te achar, Hug! Custe o que custar! Eu prometo! Ah, acha que pode me prender? É! Bom, pensando assim, acho que eu já tô, né? Opa! Aquilo é uma alavanca? Fácil, fácil! O quê? Sério isso? Não passa! Ah, qual é, player? O que você vai fazer agora? Eu tô tão cansado! Ah, quem tá aí? Aqui vamos nós de novo! Olá! Por favor, não me machuca! Eu só tô tentando sair daqui! Oh! O que te fez pensar assim? Isso é uma... Ah, desculpa por eu te julgar! Eu sou o player! Olá! Olá, player! Sou a Kissy! Então, ah... Será que você pode abaixar essa alavanca pra mim, por favor? Oh, isso! Eu posso abaixar! Lá vou eu! Oh, não! Eu não tenho forças para abrir! Não posso te ajudar! Não, não! Pensa assim, não! Vamos lá, Kissy! Tenta de novo! Eu sei que você consegue fazer isso, amiga! Eu consegui! Tá funcionando! Era isso! Adeus, amigo! Espera! Pra onde você tá indo? Não precisa me deixar aqui sozinho! Já não sirvo mais para nada! Mas... Eu queria te dar um abraço! Você me ajudou! Oh, player! Vem aqui! Sério? Obrigado, Kissy! Você é melhor! Oh, não foi nada, amigo! Agora, tchau! Nem brinca com isso! Kissy? Espera! Mas... Foi tão perto! Ai... Eu nunca vou te esquecer! Player? O que é isso? Quem tá aí? Foi mal pela demora! Fala aí! Você por acaso já comeu? Porque tá parecendo uma delícia hoje! Player! O que é de errado com você? Eu não sou comida, seu estranho! Eu vou te pegar! Ok! Algum lugar pra me esconder! O que tá de errado com ele? Eu estou morrendo de fome! Você não vai fugir de mim! O que, garota? Você consegue! Vamos, abre! Volta aqui! O que é de errado com você? Ah, nossa! Eu fiquei preso! Quem é a vítima agora, hã? Aquina idiota! Ah, não! Não liga isso! Eu adoro! O que acontece, seu lugar? Eu faço o que você quiser! Olha só! Como ousa! Para com isso! Ah, não! Desliga! O que eu fiz? Olha só o que você fez! Por favor! Homem! Eu não tô mais bravo com você! Para com isso! Eu te peço! Player! Eu estou sentindo o cheiro de algo delicioso! Vem com o papai! Eu fiz algo muito errado! Eu tô ouvindo o bebê chorando! Eita! Mamãe! Ah, por que você tá chorando? Vem cá, bebê! Ah, olha como você é fofo! Vem comigo, vem! Vai ficar tudo bem! Onde tá minha mamãe? Vamos encontrá-la, baixinho! Você é muito gentil! Eu também gosto de você, pequeno! A mamãe está aqui! Eu gosto muito de você! O quê? Eu que sou a mãe dele! Quem é você? Eu acho que sua mãe tá aqui! Você não vai roubar o meu bebê de mim! Eu não sabia nem que tinha um ladrão de bebê aqui! Meu Deus! Eu só tava tentando ajudar! Não parece! Espera! Volta aqui com o meu bebê! Acalma aí! Me devolve ele! Pega, pega! Então é assim que você quer brincar, é? Você tá ficando louca! Olha o que você fez! Mamãe! Ela que é minha mamãe! Não, não! Nada a ver! Engraçadinho! Mas pode me dar uma mãozinha? Não machuca a mamãe! Eu posso ligar isso! Por favor, não! Pensa no bebê! Por favor! Agora você me escuta, né? Eu acho que não! Não! Por favor! Pare! Está quebrado? Essa não! Pegadinha do malandro! Eu acho que não! Eu não vou mais te ouvir! Era brincadeirinha, pô! É! Agora a gente vai se divertir, então! Ele é meu amigo! Ele é seu amiguinho? Não, não! Ele machucou a momi! Um lanchinho pra mim! Me ajuda, meu bebê! Mamãe! Não, não! Eu te ajudo! Segura minha mão! Mamãe! Solte a minha mamãe! Espera! Sai daqui! Deixa ela! Toma essa! Ai, 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 ai! Para você! Para com isso! Meu bebê! Eu estou ação! Amigão, vem abraçar a mamãe! Relaxa! Está tudo bem! Vem aqui! Você é amigo do meu bebê! Família! Eu preciso sair daqui! Oi, é! Vem aqui brincar comigo, vem! Eita! E aí, amiguinho! Você poderia abrir a porta pra gente conseguir brincar? É só puxar pra baixo! Você acha que eu consigo? É claro! Eu tenho certeza que sim! É muito alto pra mim! Vai lá! Você consegue! O problema é que eu sou muito baixinho! Eita! Relaxa! Desculpa, player! Eu acho que eu vou ficar aqui pra sempre! Player, olha! Eita! Boa! E agora é só puxar pra baixo! Ai! É muito difícil! Vamos lá! Eu acho que eu não vou sair daqui! Eu fiz o meu máximo, mas... Me desculpa! Obrigado pela ajuda, amiguinho! Esses rapazes! Não fique triste, bebê! Pelo menos você tentou! Eu ajudo o player, tudo bem? Eu só preciso ser... Um! Um pouco mais forte! Voilá! Viu só? Eita! Eu tô livre! Valeu, Kissy! É! A Kissy conseguiu! Nós fizemos isso juntos! Oh! Quem está vindo? Olá, Kissy! O que está fazendo aqui? Oh, não! Mami! Eu só estou procurando pelo meu bebê! Por acaso você ouviu? Oi, Mami! Ele está aqui! Oi, mamãe! Eu só tava brincando com as minhas amigas! Eu te disse pra não ficar se escondendo por aí, garoto! Você tá agindo estranho! Algo tá estranho! Você parece tensa, Kissy! Mas já que está dizendo que tudo está bem, eu vou pegar o meu bebê e ir embora! Papai, eu tô com fome! Está tudo bem? Não aconteceu nada! Tudo bem? Vamos nessa! Te vejo depois, Kissy! Te vejo por aí! Tchau! Valeu, amiguinho! Te vejo na próxima! Ufa! E essa foi por pouco! Kissy? Cadê você? E aí, Kissy? Pra onde você tá indo? Oh, player! Eu preciso ir, meu amigo! Mas, Kissy! Não me deixe aqui! Você poderia ficar e me ajudar? Você precisa fazer isso sozinho! Se precisar de mim, eu estarei lá! Tchau, tchau! Você tá certa! Valeu! Te vejo depois! Ai, cara! Eu não consigo correr mais! Olá! Achei! Isso vai aqui, certo? Ele tá vindo! Ai, caramba! Eu vou te pegar! Você não vai conseguir! Calma, boca! Vai! Que abre o loco! Porcaria! Abriu! Eu amo essa brincadeira! Mamão, caçuca! Não foi dessa vez, mas não devemos desistir! Ah! 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 Ah, não! Eu tô preso! Player, me salva! Por favor! Você não vai ganhar dessa vez! Espera! E aí, galera? O que eu devo fazer? Você não deveria fazer isso, player! Eu não quero! Mas... É preciso! Foi mal, Banzo! Não! Por favor, para! Tá doendo! Eu desisto! Eu vou acreditar nele! Beleza, galera! Eu vou parar! Ai, 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 ai! Vocês estão bem, mãozinhas? Você me salvou! Pois é! Foi a escolha certa! Tá tudo bem, Banzo! E o quê? Não, não me diz que... Eu estou faminto! Eu estou sentindo cheiro de petisco! Santo Deus! Ah! Que coisa chata! Vocês estão vivos! Eu perdi o apetite! Ai, essa foi por pouco! Ainda está vindo! Ai, meu Deus! Como ele ainda está com fôlego! Eu preciso abrir essa porta! Vamos lá! Ah, não! Eu não tenho tempo para isso! Ai, caramba! Olá, player! Como você está? Há quanto tempo que eu não te vejo! Vai, porta-mobalhona! Está com pressa? Eu também! Pega-pega! É tão legal! Ainda bem! Eu vou viver! Ai! Me deixe em paz! Esse sortuto! Bem! Eu estou com um pouco de medo! Pois deveria! Você é meu agora! Eu estou preso! Eita! Eu acho que eu posso ligar isso, né? Vamos lá! Se solte, mão de alta! Vamos lá! Não! Você não deveria fazer isso! Você acha? Mas é que... Foi mal aí! Mas isso é necessário! Não! Não, não, não! Não, não! Senhor, para de gritar! Ele está esperando por mim! Senhor? Um pedaço para minha janta! Aquela mão vai... Beleza! Ah, não! Papai? Onde é que está o papai? Você viu meu papai? Essa não! Vem cá, garotinho! Não chore! Minha mãe disse que o papai estava aqui! Você é meu papai agora? E ele meio que não sabe que eu... Beleza! Eu sou seu novo pai agora! Sério? É! Nós estaremos sozinhos mais! Parece que eu estou preso de novo! Eu bem que podia ter uma ajudinha, né? Aquela alavanca está bem perto! Beleza, mãozinha! Eu preciso de vocês! Vamos lá! Só mais um pouquinho! Você consegue, player! Bora lá! Está tão perto! Ai, foi quase! Eu preciso de um plano! Que barulho foi esse? Quem está aí? Ah, Kissy! Ainda bem que você chegou! Olá, amigo! Relaxe! Eu estou aqui para te ajudar! Eba, Kissy! Você consegue! Eu? Eu consigo! Eu só preciso puxar... Só mais um pouco de força, Kissy! É bem difícil, na verdade! Relaxa! Está tudo bem! Só vamos respirar fundo e tentar de novo, beleza? De novo? Não! Eu não vou conseguir! Eu vou apenas ficar muito triste e frustrada de novo! Oh! Eu preciso fazer ela se sentir forte! Jay, Kissy! Você é forte o suficiente para isso! Você realmente acredita em mim, player? Acredita que eu conseguirei fazer isso com esses bracinhos de macaco? Você pode tentar de novo! Você consegue! Ok! Lá vamos nós de novo! Eu consigo! Ah, não! Eu não consigo! Só está um pouco escorregadio! Ela realmente não vai conseguir! Eu sou muito fraca! Eu estou numa enrascada! Vou ficar tentando para sempre! Nós conseguiremos! Oh, Huggy! O que você está fazendo aqui? Eu vim aqui para ajudar vocês! Valeu por ter vindo, amigão! Aí vamos nós! Opa! Está abrindo! Conseguimos! Agora podemos ir! Vamos nessa! Que espera! Nos veremos de novo em breve! Não, mas é que... Você conseguiu! Isso foi incrível! Pessoal, espera! Eu vou com vocês! Ah! Eles já foram! Bom, vejo vocês depois! E eu espero ver vocês depois também!